Moisés é um jovem do campo de 19 anos de idade, sonhador e apaixonado pela agricultura familiar. Ele faz parte de uma família de 11 pessoas. Assim como a maioria dos jovens do campo, ele e sua família teve que enfrentar a dura realidade do camponês nordestino, de ter que batalhar para sobreviver. Moisés sempre teve a vontade de buscar conhecimentos na área agrícola, para tentar melhorar a qualidade de vida da sua família. Mas ele tinha de conviver com a situação de escolha, estudar ou ajudar a família a sobreviver. Diante de tal problema, Moisés e seus irmãos tiveram o contato com a escola família agrícola. A instituição tem como modelo de ensino a pedagogia da alternância, fazendo com que os alunos possam ter o direito do ensino e, ao mesmo tempo, ajudar os pais nas suas propriedades. Entre uma sessão e outra, Moisés, juntamente com a família, observou que, através da agricultura familiar, podia buscar a sua autossustentação. Assim também, gerar novos empregos e rendas, ofertar alimentos de qualidade, contribuir com a preservação da saúde humana e ambiental e, acima de tudo, proporcionar uma melhor qualidade de vida. Hoje, Moisés está prestes a realizar um dos seus sonhos. Moisés, encontra-se no último período do curso técnico de agropecuária, da EFA de Dom Edilberto. Moisés e sua família iniciaram suas atividades com alguns canteiros de rotaliça. Hoje, se encontra com a área de produção de seis hectares. Diante de um cenário onde muitos dos jovens nordestinos deixam seus estudos e suas famílias e partem para cidades grandes com o objetivo de melhorar de vida, Moisés optou em permanecer próximo da sua família e continuar os seus estudos. Em meias dificuldades, Moisés e sua família demonstram que tem como viver e viver com qualidade no semiárido nordestino através da agricultura familiar. Moisés e sua família demonstram que tem como viver e viver com qualidade no semiárido nordestino. Moisés e sua família demonstram que tem como viver e viver com qualidade no semiárido nordestino. Moisés e sua família demonstram que tem como viver e viver com qualidade no semiárido nordestino.